Na aula de hoje, iremos trabalhar com o primeiro programa JavaScript de certa complexidade. Escolhemos um jogo simples para demonstrar na prática alguns comandos e conceitos já mostrados e dar a vocês oportunidades de praticar programação. Ocorre que nenhum volume de conceitos teóricos vai fazer com que você desenvolva as habilidades para resolver problemas reais de programação, a menos que também comecem a praticar o uso. O exemplo que iremos mostrar é um jogo em que o mouse controla uma nave e o botão dispara, permitindo destruir todas as naves inimigas. Nós vamos ver o código desse jogo em detalhes, mostrar o processo de transformá-lo de linguagem estruturada para a linguagem orientada a objetos, a vantagem desta segunda alternativa de programação e vamos lançar vários desafios de melhorias que vocês mesmos podem desenvolver. Ao final, os melhores jogos envolvidos por nossos alunos permanecerão expostos no portal da Alphamid.